Olá, bem-vindo! Eu sou Rogério, vamos continuar com as leituras aqui para o concurso público de auxiliar técnico de educação. Prova já está próxima, dia 1º. Vamos ler hoje a resolução CEB-CNE, número 5 de 17 de dezembro de 2009. Essa leitura aqui faremos em um vídeo apenas. Vamos lá! Vamos lá, essa primeira parte aqui, você não precisa ler, aí você já vai para cá. Resolve artigo 1º. A presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais para educação infantil articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Artigo 3º. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Artigo 4º. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. Artigo 5º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Parágrafo 1º. É dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Artigo 2º. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Parágrafo 3º. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Parágrafo 4º. A frequência da educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Parágrafo 5º. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Parágrafo 6º. É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de, no mínimo, 4 horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Parágrafo 6º. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Aqui vale a pena anotar, pode ser que caia na prova e pode ser que caia bem simples. Quais são os princípios pedagógicos da educação infantil? Éticos, políticos e estéticos. Porém, pode ser que venha bem mais detalhado. Olha só, os princípios. 1. Éticos, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 2. Políticos, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Aqui fica até fácil decorar, se associa aqui ordem democrática a políticos e as diferentes culturas a éticos. E aí o que sobrar é estético. Aí você pode comparar aí com estética as manifestações artísticas e culturais. Artigo 7. Na observância destas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. 1. Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. 2. Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. 3. Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. 4. Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e as possibilidades de vivência da infância. 5. Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade e a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico, racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Artigo 8º. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. Assim como o direito à proteção, a saúde, a liberdade, a confiança, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças. Parágrafo 1º. Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, 1º. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. 2º. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. 3º. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. 4º. O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. 5º. O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades. 6º. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças dos espaços internos e externos, as salas de referência das turmas e a instituição, 7º. A acessibilidade de espaços materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 8º. A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. 9º. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e a discriminação. 10º. A dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. 10º. Parágrafo 2º. Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem 11º. Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias do seu povo. 12º. Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças. 13º. Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivo da comunidade. 14º. Adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Parágrafo 3º. As propostas pedagógicas da educação infantil das crianças, filhas de agricultores, familiares, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caissaras, povos da floresta, devem 1º. Reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais, 2º. Ter vinculação inerente à realidade das populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis, 3º. Flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. 4º. Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural. 5º. Prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Artigo 9º. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil, devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que 1. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais expressivas corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. 2º. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical. 3º. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. 4º. Recrie em contextos significativos para as crianças relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. 5º. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. 6º. Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. 7º. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade. 8º. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento e a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e cultural, ao tempo e à natureza. 9º. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. 10º. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 11º. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. 12º. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 13º. Parágrafo único. As creches e pré-escolas na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. Artigo 10º. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo 1º. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, 2º. Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc. 3º. A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança, transição casa, instituição de educação infantil, transições no interior da instituição, transição creche ou pré-escola e transição pré-escola ou ensino fundamental. 4º. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. 5º. A não retenção das crianças na educação infantil. Artigo 11. Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Artigo 12. Cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações para a implementação dessas diretrizes. Artigo 13. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições de contrário, especialmente a resolução CNE-CB nº 1, 1999. Artigo 13. Portanto é isso. Espero que tenha gostado. Fique no aguardo aí de novidades. Em breve faço mais um vídeo aí. Estou pensando em fazer estudo de caso parte 2, parte 3 no caso, terceiro estudo de caso. Provavelmente será o próximo vídeo. Então ative o sininho para ser notificado o mais breve possível. Até a próxima. Valeu!